Oi meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu vou fazer a receita daquele delicioso pão caseiro E vou ensinar pra vocês, vocês vão gostar Gente, quem lembra que vocês comentaram muito nos últimos vídeos pra minha avó ensinar pra vocês a fazerem essa receita Uma vez ela mostrou no vídeo o pão pronto e aí vocês comentaram que querem aprender Então hoje ela vai estar ensinando pra vocês passo a passo É fácil ou é difícil esse pão? Facinho Facinho, todo mundo vai conseguir fazer Todo mundo vai conseguir fazer Então bora lá que eu vou mostrar pra vocês os ingredientes e a minha avó vai ensinar o passo a passo Ó meus amores, eu vou mostrar pra vocês a receita do pão caseiro Então começa aqui agora pelos ingredientes Começa pelo ingrediente Vai com um copo de óleo Três colheres de manteiga Três ovos Três tabetinhos de fermento Peraí, deixa eu só mostrar aqui o pessoal Gente, o fermento É esse aqui ó Fermento biológico fresco E ela colocou três tabletes desse daqui ó Que ela desmanchou os tabletes, tá vendo? O que mais? Duas xícaras de açúcar É, duas xícaras desse tamanho aqui ó É, desse tamanho aqui de açúcar O que mais? Uma colher de sopa de sal E a água? E dois copos e meio de água morna Dois copos e meio de água morna Aqui vai dois pacotes de farinha de trigo Dois pacotes de farinha de trigo Tá bom, então qual que é o primeiro passo que a pessoa tem que fazer pra conseguir fazer a receita? Primeiro passo Primeiro passo é a farinha de trigo Pode fazer então que Aí eu vou mostrando aqui passo a passo O pessoal conseguiu fazer em casa O primeiro pacote fica pra controlar a massa depois Não, mas tá Então gente, só pra ver se vocês entenderam Ela vai colocar aqui Ela já colocou um pacote e meio de farinha de trigo E o outro meio ela vai deixar pra controlar a massa depois Pra deixar a massa no ponto, é isso? É Então tá E o segundo passo agora? Segundo passo Segundo, primeiro passo Daí o óleo Agora vai os três ovos Olha gente, que legal Já vai colocando todos os ingredientes assim dentro da farinha Olha só Coloca tudo dentro da farinha Esse ingrediente Próximo ingrediente, qual que vai ser? A manteiga A manteiga Próximo ingrediente Agora vai dentro da água Vai o açúcar E o fermento E o fermento Então dentro da água morna Gente, ela colocou o açúcar E o fermento E agora o fermento E agora o sal E o sal também E agora depois que já desmanchou Você vai colocar tudo dentro Agora eu vou despejar tudo aqui dentro da farinha Ó gente, pode ver Ela colocou todos os ingredientes assim E agora ela vai colocar A água morna com Aqueles ingredientes que você já viu Você vai colocando E mexendo Música Então vai só ir mexendo até dar o ponto Aí dentro da vasilha E depois você vai colocar na mesa É Aqui vai mexer até dar o ponto Olha só Quando der o ponto Você vai grudar da bacia Aí eu ponho na mesa Pra amassar Vai mais farinha Agora ela tá acrescentando Mais um pouquinho de farinha Ó Pra dar uma liga Do jeito que ela tinha falado pra você Depois que a massa tá boa Se for na mesa Aí vai colocando farinha Ela dá ponto Então gente ó Depois daquele passo Que vocês viram Ela foi acrescentando a farinha Até chegar nesse ponto Olha só Que a massa fica bonita Ó E aí Eu já untei as formas Ó Porque agora Qual que vai ser o próximo passo? Enrolar Enrolar Então agora eu vou mostrar pra vocês Então como que ela enrola Gente Ela já enrola Diferente do jeito que é imaginável Olha só que legal Cada bolinho desse é um pão É isso? É Então a gente olha lá Cada bolinho desse é um pão É Seis pão Seis pão Olha só que legal Rendeu seis pão E aí Agora tira a bolinha Próximo passo Tira um pedacinho da massa Enrola Faz uma bolinha E põe num copo com água Tá E aí o que que significa? Aí quando a bolinha subir O pão tá na hora de põe no forno Ah tá Então enquanto a bolinha não subir É os minutos que o pão vai ficar descansando É Ah então tá I didn't know I was telling a lie It's been a long day for sure A massa pra ela se abrir mais Pra ficar fácil pra enrolar Agora você vai enrolando E encarcando Com força pra ela Pra massa ir abrindo Podem ver Ela já fez todos os pães aqui Os seis pães E aí o copo com água já tá aqui Aqui o grande segredo Pra vocês Ver se o pão tá no ponto passar Então agora o que que você vai fazer Com esses pão agora? Agora o copo eles Com a coagulha de mesa Dropada E um cobertor pesado em cima Pra ficar quentinho Pra ficar quentinho Pra ele crescer E a coberta gente Que ela vai usar Ela usa só pra fazer pão Não é uma? Só É aquela cobertinha sacada Já que ela guarda Só usa pra fazer pão Agora vai o cobertor Dobrado em quatro também Dobrado em quatro Pra ficar bem quentinho Pra ficar bem quentinho o pão Olha só gente Então agora Assim que ele esquentar Ele cresce mais rápido E aí agora então Próximo passo então A gente vai esperar Esse segredo aqui ó Do copo com água E a bolinha Assim que essa bolinha Subir pra cima Eu volto pra filmar pra vocês Que vai ser a hora De colocar o pão pra assar Né vó? É Então agora é só a gente esperar uns minutinhos Vamos sentar um pouquinho né Pra dar uma descansada Gente Eu achei tão legal Interessante essa dica Da bolinha de massa Dentro da água Que eu perguntei pra minha avó Né Se é desde quando ela aprendeu a fazer pão Oi meus amores Tudo bom com vocês Eu não vi Eu não vi ninguém hoje E aí gente Ela coloca essa bolinha na água né E ela falou que ela aprendeu a fazer pão Com a mãe dela Quando ela era criança Olha só quanto tempo atrás Então se a gente parar pra pensar Inventaram de colocar essa bolinha dentro da água Porque naquela época não tinha relógio Né Então era Como se fosse pra contar os minutos Porque a pessoa fala assim Ah Conta 20 minutos Mas se não tinha relógio Não queria contar os 20 minutos Né Então a bolinha dentro da água Significa o reloginho deles naquela época Interessante né Já subiu já? Já subiu A minha avó já colocou pra assar Meus amores A dona Carlinda O pão caseiro dela Não só o pão caseiro dela Como ela faz também doce Os doces também dela É top Uma delícia E ó Nota mil Fala de aniversário Casamento Faz tudo Essa mulher faz tudo Eu vou casar com a dona Carlinda E eu tô aqui Só editando um vídeo Editando um vídeo É ajudando a mulher né cara Tem que ajudar aqui E a Laurinha tá dormindo ali Fresquinha Porque aqui tá calor Então ela tá ali ó Só de fraldinha Pra A racharia não faz fio não É verdade É todos os dias Tá um calorzão aqui gente Demais Minha avó vai colocar o pão pra assar agora Mas eu vim aqui mostrar pra vocês Como que ficou a água Olha só Ó Tá vendo ó A bolinha subiu E aí significa que o pão está bom Pra colocar pra assar Então aí é só colocar no forno Quantos minutos geralmente ele fica no forno? Acho que uns 40 minutos 40 minutos Até ele ficar com aquela corzinha bonita É Cuidado E aí E aí E aí Eu vou estando Gente, a minha avó acabou de desligar o forno, o pão ficou assando por aproximadamente 40 minutos, né avó? Foi isso, né? Foi. Até ela ver que a cor dele de cima tava bonitinha, agora ela vai tirar e vai dar mais uma dica. Qual que é a próxima dica que você vai fazer agora? Abafar ele com o mesmo pano e deixar até ele ensinar, depois colocar na sacolinha de plástico. Ah, tá. Então você vai tirar do forno, vai colocar aqui em cima da mesa e vai cobrir, é, vai abafar ele com a toalha de mesa e o mesmo cobertor e vai deixar por mais alguns minutos. É, por uma meia hora mais ou menos, aí você pode colocar na sacolinha de plástico. Isso aí vai fazer o quê? Ele não vai ficar... Pra ele continuar macio. Ah, ele vai ficar macio pra ele não ficar duro, gente. Olha só que dica maravilhosa. Olha só como ficou o pão, que lindo. E tem uma dica também, gente. É uma dica valiosa, né avó? Quando você colocar o seu pão pra assar, ninguém pode vir e admirar aquele olhão, né avó? É. Falar assim, nossa, que pão lindo. Então, nossa, mas esse pão cresceu, gente. Isso daí, o pão vai murchar. Você tem que olhar o pão e só falar. Tá lindo, gente, ó. Olha só. A gente não pode olhar com o olhão muito assim, senão o pão murcha. Olha só que lindo. O que vocês acharam, gente? É uma dica essa receita. Agora a gente vai falar pra vocês. Pra vocês fazerem essa receita em casa, mandarem a foto pra gente lá no Instagram pra me mostrar pra vocês. Você quer ver os pão do pessoal, não quer? Quero. Então mandem pra mim a foto lá no Instagram, que eu vou estar mostrando pra ela, pra ela ver que vocês realmente fez o pão, hein? Do you feel the love, you're missing part? That you're finally right? You got me out of this feverish dream. You are holding my hand. I have no clue, don't know what it means. But I know you understand. Cause when you're awake, there's a hole in my heart. Meus amores, ela deu uma olhada pra mim. Gente, obrigado pelos pão, viu? Deixa eu ficar desse lado, porque meu lado melhor é esse daqui. Tá. Vamos experimentar? Vamos. Chega uma grande hora, hein? Você tá uma blogueirinha também de mão cheia, eu vou montar um pão pra você, velho. Tá bom. Vamos lá, gente. Vamos experimentar. Eu sei que tá uma delícia, falta só uma manteiga só, mas... Vamos lá. Gente, olha isso aqui, gente. Olha, gente, quem quer experimentar também, amor, aqui, amor. Olha, você vai ser um piso. Fala lá agora, hein? Para o pessoal fazer e mandar foto. Fala assim. Fazer e mandar foto. É, pra você ver, né? É. Meus amores, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês possam fazer em casa. Olha, gente, olha isso aqui. Olha isso aqui. Vamos passar bem, viu? Vamos comer pão durante três dias. É, três dias. Era pra durar mais, né, mas você sabe que eu tô aqui na sua casa, né? É, ele tá aqui em casa e ele come demais. Não precisa falar. Não. Não. E agora? E agora? Agora não tem que cortar. Você tem que falar que eu como pouco. Ah, não. Deixa assim, Ante. Deixa ele comendo bastante. Tchau, meus amores. Fala, manda beijo. Ben. E aí. E aí. Tudo bem, né? É pra você. Tchau. Tchau. I've got this feeling I'm feeling you could be the one I see no reason Why I should ever let you go I don't wanna wake up If I'm dreaming because you know I can't get enough